olá pessoal seja bem vindo ao canal hoje vou trazer uma grande novidade referente a piso cerâmico estilo madeirado um produto de excelente qualidade retificado do fabricante formigrês linha formigrês premium tá pessoal nesse vídeo vamos ver referência de compra e média de preço fica até o final do vídeo aí pessoal o primeiro modelo esse daqui é o carvalho natural tá linha formigrês premium produto redificado um piso cerâmico um ótimo custo benefício pessoal a 39 90 se você pegar uma referência desse em porcelanato e não paga menos de 80 reais no metro quadrado então temos essa opção de piso cerâmico produto redificado o estilo amadeirado muito bonito referência de compra carvalho natural original a caixa vem com 1.68 vem sete peças por caixa o formato desse piso ele é 20 por um em 20 tá acabamento natural bem bonito nós temos cinco opções aqui eu vou mostrar cada uma com detalhe tá então primeiro foi esse daqui o carvalho com certeza dá para integrar a casa inteira vai ficar bem bonita sua casa seu apartamento segunda opção é esse daqui referência de compra esse nome aqui pessoal mesmo mesmo preço tá lembrando pessoal estilo madeirado ele vem cinco faces diferente na caixa então vamos dizer tem esse detalhe vai vir mais quatro faces diferentes tá pessoal para formar o estilo madeirado imitando como se fosse natural esse estilo amadeirado ele vai proporcionar o estilo natural da madeira então por isso vem essas cinco faces diferentes e na paginação né e aí você vai montar como fica o estilo de cada lado da madeira no chão tá pessoal então segundo modelo foi esse daqui é um tom mais para o cinza tá temos essa terceira opção referência de compra desse produto a média de preço ao mesmo preço bem bonito também esse terceiro modelo temos esse quarto modelo aqui pessoal show de bola também referência de compra e por último esse tom aqui referência de compra com certeza um mais bonito do que outro e lembrando pessoal piso dá para colocar tanto no chão como na parede dá para integrar a casa inteira cozinha sala quartos entre outros ambientes se curtiu o vídeo se inscreve no canal deixa seu comentário deixa seu like muito obrigado a todos aí pessoal